Muito bem amigos, é a milésima, centésima, octagésima, segunda vez e meia que eu venho ao Beto Carreiro Ou seja, não é a primeira vez, eu conheço muito bem esse parque Desde que o Beto começou com ele, participei de momentos históricos como a construção da montanha russa E vou te falar, toda vez que eu venho é como se fosse a primeira Eu adoro esse parque, adoro o astral do parque, adoro os funcionários que eu já conheço bem Adoro os brinquedos E o brinquedo que eu mais recomendo, como não poderia deixar de ser, é o mais radical Que é a Fire Reef, que é a nova montanha russa, uma montanha russa invertida A única nesse estilo aqui na América do Sul, uma montanha muito boa, muito rápida E eu gostaria que vocês viessem conhecer Porque é uma emoção diferente de tudo que vocês já viveram Então, venham que vale a pena